Só o melhor da MPB, bebê, o único ar para o filho do Brasil Pagou Edson de Oliveira E te encontrar com o outro na rua Eu vou perder a cabeça, mas a conversa, a culpa é sua Eu vou perder a cabeça, mas a conversa, a culpa é sua Eu só quero dizer que eu te amo Isso é bom dia, é real Sempre eu amo você Se eu perder a cabeça Você é uma lapisca para eu ver Só sucesso, velho! Só sucesso! Cheiro de homem! Só sucessos do meu Brasil! Quanto tempo você conhece o programa? Não sei! Já apresentei a primeira vez aqui em 95 Mas é mais pré-histórico que não é isso, né? Fico com o ponto que ninguém nunca me chamou para os 30 anos, 25 anos, tá ligado? Há 15 anos eu tô nessa porra! E olha, eu tô no outro aqui! Caraca, chega! Vai, rapaz! Caraca, o cara tá na broca, maluco! Caracaí! Valdeh! Galete,文! Caraca, que39 amor! Caraca, noial! Caraca, meu né? Caraca, rosa, adolescente! Caraca! Caraca, noial! Um dia perto da sua casa, pra subir na vida, não perca. Se você quer subir na vida, foda-se. Essa câmera é uma merda. Ah, acho que a merda tá atrás da câmera. Olha o menino da voz do cartão do Correio. Ah, a voz. Você pegou a voz, foi? Pô, cara. Minha namorada não percebeu. Sou especialista, mas eu não te conheço há mais tempo dela. É verdade. Ele é muito piado. Isso aqui é um corte. Ah, o corte, o corte. Ah, o corte. O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus! Estamos nos adaptando. Esqueceu o violoncelo. Isso não pode aparecer em lugar nenhum. Que lindo! Muito legal! Que legal! Eu também sou. Os vídeos da caixa para a gente começar. O Leandro está tentando. O que é isso? O que é isso? Meu nome é Renata Jandeiro. E eu vou apresentar o meu bando. A minha banda. A minha turma. Dudu Sete Cordas. Nelsinho Serra. Marcina Bezerra. Breno Alves. Cadu Nascimento. Luiz Jandeiro. Essa é a força do samba. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao James, ao El Hernandes. Já participei algumas vezes do jogo de cena como atriz. Muitas vezes com a plateia. E hoje é a primeira vez que estou como cantora. Estou lançando meu primeiro CD. Que estará à venda à disposição de vocês lá fora. E essa música se chama Jogo da Bola. De Paulo Sêndor Pinheiro e Mauro Duarte. com a sala de gibalê. Perna de brigada volem. Perna de ligada volem. Perna de fugir a cavara. Perna de fugir a cavara. Perna de a tidal à parara. Podiar de agravê. Polê. Perna da ter veira. Porto é da escola. Lacato é da escola. Devo que o MLR Moore. Carpeira é da sol. E por toda a força agora a gente vê meu filha, louvado será todo o frio É o tempo que for cantar e cantar com os outros agora, mas caminando casinho Faz o céu e linda safada, mas que tem a ver, se derrubar a cara, é de tudo a ver A paz não terá que a para, a paz não terá que a para, a paz não terá que a para, a paz não terá que a para A paz não terá que a para, a paz não terá que a para Desde o começo do mundo, um homem sonha com a paz, ela está ganhando o peito mesmo Ele tem a paz e não sabe, é só fechar os olhos e olhar para ver o que é É mentira, é mentira, a paz não está dentro de mim mesmo, a paz é nenhuma Eu já procurei a paz debaixo da unha do pé, já procurei dentro de um fio de cabelo e não achei E segui em frente procurando a paz, e caminhei, e caminhei, e caminhei, e caminhei, caminhei E caminhei até as colinas de Sobradinho Doido E não achei a paz Carro! 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 Vai, 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 vai... Boa! Vem, que massa! Passa na culpa! Tchau, tchau. Eu vim oferecer um produto pra você que quer subir na vida. Eu vim do escada. Primeiro, uma escada normal. Agora, uma escada muito vendida pra ShopSense, quem é muito preguiçoso e vai gostar, escada rolante. Quem tem pouco espaço em casa, tem uma incrível escada em espirral. Uma extensão para a inédita exclusiva e escada da empresa Pitomba, escada em espirral rolante. Eu vim do escada. Estica! 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 Com muito custo, resolvei nos botar uma carteira. Foi! Eu fiquei em pé há tanto tempo que as varinhas arrebentou tudo! Vem cá! Aqui! E as minhas também! Nossa, mas é muita varinha! Parece os afluentes do rio Amazonas!